Salve, salve, moçada, aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal, galera. E hoje vamos voltar aqui com a função do Fantasma Assassino aqui no Among Us, galera. Como que funciona? Bom, essa função é de tripulante e quando eu terminar todas as tarefas, eu tenho que morrer, galera. É exatamente isso. Só que quando eu morro, eu posso levar mais duas vítimas comigo. Ou seja, pode ser tantos impostores que me mataram ou os neutros que fizeram mal pra partida e é isso. Chamei o pessoal do meu Discord pra jogar. Inclusive, o link do meu Discord tá aí na descrição. É só você entrar que você é totalmente bem-vindo. A meta de hoje, galera. A meta de hoje é que, ó, 4 likes de meta e não manda ajuda aí com a meta, que vocês sabem que ajuda demais e é isso. E rumo aos 40k... Não, 40k não. Agora é 50k, galera. Rumo aos 50k, então já se inscreve aí pra dar rumo com essa força aí. E é isso. Vamos pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rede dos Coins, que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem. Lá você vai achar pra Steam, Playstation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas, como Netflix, Discord, Spotify, etc. Então, cara, não perde tempo. Você tá procurando gift cards? A Rede dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço e sem problema algum. Acessa lá e é isso. Simbora pro vídeo. Vamos nessa, galera. Começando aqui a primeira partida, seremos o Fantasma Assassino no Skeld, galera. E eu vou ter que fazer as tarefas, é isso. Tem que fazer as tarefas e quando eu morrer eu posso levar duas pessoas comigo. Então simbora. Olha lá, o Fantasma Assassino ajuda a tripulação depois de morrer. Então, cara... Ai, mano, tem oito tasks. Nossa, eu acho que tem oito tasks pra todo mundo, galera. Bora, bora, vamos fazer aqui. Eu tava testando uma função, né, antes de gravar. Era uma de trabalhador, galera. Aí eu fui tirar as tasks comuns e aí tirou de todo mundo. Então, né, vamos tentar fazer o mais rápido possível aqui que é isso. Bora. Porque eu tenho certeza que vão querer me matar, mano. Hoje em dia eu não tenho mais a magia do... Como é que fala? Meu Deus. A magia do protagonismo, de sempre viver nas partidas. Ih, rolou morte. Beleza. Ó, quem morreu? Oswald morreu. Onde? Besito reportou, né? Mad Bay. Alguém perto? Aqui tem o rei de feit de base. Um já quitou já. Um já quitou já. E foi antes da reunião. Bom, galera, aqui é um skip, né? Aqui o pessoal não vê nada, assim, na primeira reunião. É sempre tudo vesgos. Mas é isso. Ó, vamos... Ora, qual o task que eu tenho que fazer aqui? Acho que eu vou fazer... Não, não sei se eu faço scan. Tá, eu vou pra elétrica, depois eu vou pra DM, depois o último é o scan, galera. Porque lá na elétrica tem aquela task de redirecionar a gente pra outras salas, né? Ó lá, eu vou ignorar aqui, porque depois eu faço, né, galera? Depois eu faço. Aqui é o fio. Ixi, mano, é o fio. Nossa senhora. Olha como é que eu tô jogando, galera. Meu Deus do céu. Respira aí, gente. Meu Deus, galera. Olha isso, galera. Meu Deus. Pronto. Feito. É porque esse mouse aqui tá dando double click já, mano. Tem que trocar ele, velho. Ó, precisa botar na luz. Celebridade morreu. Ai, mano. Caraca, velho. O mouse... Mano, galera, sério. Tô um bravo já. Caraca, mano. É por isso que eu tô fazendo pouco CPS em Minecraft. Mano, eu cliquei no ESC. Vão reportar, mano. A celebridade morreu, velho. Ai, mano. Ô, se a celebridade morreu faz um tempão e não reportaram o corpo ainda. Ah, gente. Olha, mano. Esse mod tá bugado, gente. É que eu tô usando vários mods. Olha isso. Não, galera. Não. Sério, galera. Sério. Mano, eu vou abrir um Among Us normal e vou fazer esse cartão no local, galera. Sério. É sério, gente. É sério. Bom, três mods aqui. Fedeu, né? O que você deu? Aqui deu ruim. Corro dentro da parede? Oxi. Tapete reportou, né? Um tava no corredor das câmeras. Bom, um desses caras aqui, ele é copiador, né? Suspeito do Golds. Golds, o que você é? Golds tá muito longe, né? Também, Ridge. Eu botaria Golds. Eu botaria Golds. Mas só falta o cara ser palhaço, né? Vocês viram o Golds do Daruduto? Ele falou que vai me matar. Então, ou ele é um xerife. Ah, mano. Ou ele é impostor, né? Mas eu acho que ele é impostor, velho. Porque ele não se ajuda também, né? Eu acabei de falar. Qual que é a função dele? Não responde? Ah, mano. Eu acho que ele era xerife. Não, não sei. Vamos ver. É sempre assim, galera. Sempre assim. Cara, eu preciso morrer urgente, galera. Porque se ele não tivesse sido impostor, eu tô enferrado, velho. Mano, eu tô com raiva desse cartão, galera. Eu vou abrir no local, mano. Olha isso. Tá, pera. Tem que fazer rápido agora. O quê? Ah, mano. Galera, eu vou... Mano, eu juro. Eu vou abrir essa... Mano, eu vou abrir esse cartão no local, galera. Sério. Eu nunca erro cartão, mano. É só quando eu adiciono mod de Crowded e dessas coisas aí que o cartão tá injogável, mano. Eu vou abrir no local sim, cara. Vou abrir o Among Us aqui original e vou fazer o cartão de novo, cara. Não, tem alguma coisa erradíssima, mano. Eu não sou tão horrível assim no cartão. Ah, velho. Não vou poder morrer por causa do cartão. Terror HG suspeita agora. Olha isso, mano. Mano, eu vou comprar um mouse. Por que que tem dois vips, mano? O cara copiou de novo o vip? Ele não podia copiar outra pessoa? Aí, galera. É só isso. Mano, como assim muito devagar, cara? Olha isso, mano. Gente, eu desisto, cara. Eu vou chorar, mano. Eu não sei... Não é possível que eu... Eu não sei fazer um cartão, cara. Mano, já era, velho. Como eu vou poder usar a minha função? Ou é o geladinho. Ou é o BN White. Eu não tava... Eu tava na DM. Tentando fazer minha última task. Acabei de deixar dois copos na elétrica. Mano, o cartão é bugadaço pra mim, mano. Mas eu não te vi vindo de lá. Sim. Você viu eu vindo. Não indo. Tá vendo a diferença? Mano, ou é o geladinho ou o BN White. Volta BN White. Votei. E aí? Perdemos, né, cara? Eu não acredito que os caras... Mano. É o trabalhador, velho. É o trabalhador desgraçado, mano. Perdemos, galera. Perdemos. Olha lá. O K2 esquitou. Mano, eu só queria fazer o cartão, gente. Olha isso. Por que que é muito devagar, mano? Fiz. Essa merda. Nossa, mas que bosta, mano. E aí? Perdemos, né? Perdemos. Mata aqui, mata aqui, mata aqui. Mata, 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 pô. Já era, galera. Já era. Mas, Mano White, me mata, me mata. É você. Sabia. Tá, galera. O meu comando agora é BT. Dá barra ID, né? Barra BT, BN White. Cadê? É 3. Ah, não. Qual que é o comando? F1, F1. Cadê? Qual que é o comando? Hatch. Hatch. Hatch 3. Que ódio, galera. Hatch 3. Muitos jogadores estão... Mano, como que o BN White morreu, então? Abatido. Ele era traidor. Tá explicado. Cara, aqui já era com geladinho, né? É isso. Já era, mano. Já era. Bom, galera. Vamos pra próxima. Ai, mano. Mano, na última vai ter uma cena extra testando o cartão, galera. Porque não é possível que eu tô tão ruim assim. E é isso. Vamos pra próxima, galera. Vou colocar no Tefango. Simbora, galera. Começando aqui a segunda partida, eu coloquei no Tefango. E, galera, não avisei pra ninguém, mas tem chance de eu morrer pra escada. Acho que é 10% de chance, mas... Ih, caiu alguém. Quem caiu? Não, não caiu ninguém. Beleza. Mobile da galera agora tá forte, firme e forte. Bora, galera. Vamos ver se a gente consegue, mano, fazer a nossa função, cara. Bora, graveta aqui pra fazer os Marshmallow. É isso. Os Frisbee aqui agora. Beleza. Tem teste aqui no laboratório, mas não vou fazer a fogueira agora, não, galera. Porque melhor não, né? Ah, eu tenho um galão, mano. Eu podia ter feito o galão de primeira, né? Já de começo, mas melhor não. Pronto. E agora eu faço o galão. E eu acho que eu vou fazer o Marshmallow. Ah, já rolou morte, mano? Pô, galera, já rolou onde? Ah, que pena, hein? Corpo na escada. E... Será que caiu da escada? Tem chances. Eu acabei de falar pra galera que agora tem chance de ter descarido a escada. Não vou responder o Ovix, porque eu não quero. Bom, aqui eu fui skip. Aqui não teve nada, galera. Botaram no Bubba. Nossa, teve nada, mas eu não fiquei sabendo, né? Então... Olha lá, quem caiu aqui. Mano, o pessoal tá caindo da sala, cara. Não acredito, mano. Não é possível que o servidor do Among Us seja tão ruim, cara. Bora fazer aqui os Marshmallow agora. Ai, ai. Feito. Eu ainda deixei oito tasks, galera. Porque, né? Melhor deixar oito tasks mesmo. Fiz a primeira partida com oito tasks mesmo. Então... Bora. Tem agora... Dormitório aqui, né? Que é a... Os meteoros. O Fred... Mano, o pessoal tá quitando, cara. Meu Deus, mano. Tô ficando bravo já, cara. Nossa, mas que raiva, cara. Mas o cara morreu também, né? Então não faz falta, assim. Tanta falta. Mas que raiva, né? Na escada... Meu Deus. Os caras tá caindo da escada, mano. Não é possível. Um cara não sabe andar em escada. Fiquem fiscalizando a escada. Ai, mano. Meu Deus. Vamos perder. Certeza. Skip. Não, aqui já perdemos. Certeza que quando eu morrer vai aparecer. Ai, você não pode mais matar. Tenho certeza absoluta. Gente. Que votação é essa? Os caras não sabem votar? Ai, meu Deus do céu. Minha chance de continuar jogando Among Us é tão baixas, galera. Bora fazer aqui. Pronto. Agora eu vou lá pra Gávea e Motor Superior, galera. Bora. Só botaram... Ixi, mané. Só sei que é no Motor Superior e na Gávea. Ah, mano. Que isso, mano. É verdade. Tem escada, né? Meu Deus. Meu Deus. Não vou fazer minha função. Não, pior que eu vi o Visito com Bubba, mano. Vídeo bom esse, hein, Regi. Tentando dar o meu melhor, né, cara? Fazer o quê? Votei Bubba, então, galera. Ah, galera. Não vou dar... Não vai dar a usar a minha função, né, cara? Que o pessoal morre cedo demais. Ah, mano. Aqui, ó. Sou fantasma assassino aí, ó. FC. Sou fantasma assassino. Bora. Fantasma assassino na votação, galera. Dane-se. Eu acho que deve ter sido impostor mesmo. Bora. Bora fazer o laboratório. Ah, mas tem testes aqui pra ir pro laboratório, né? Eu vou ter que voltar aqui de novo, então. Eu lembro que a testes ficava por aqui. Ah, mas essa não é de laboratório, então eu devia ter ido pro laboratório mesmo. Bora. Feito. Os caras não vão fazer as combos, mano. Impressionante. É porque os caras não têm disciplina o suficiente pra ir fazer as combos. Eu também não quero fazer, mas... Pô, eu sou... Eu sou especial. Agora eu tô fazendo, pô. Relaxa lá. 6, 5, 0, 4, 0. Mano, 6, 5... Mano. Ah, desiste. Meu mouse aqui não clica. Morri. Bom, galera. Eu, mano... Eu vou matar a pessoa que me matou sem terminar as tasks. Nem precisou. A gente já perdeu de qualquer jeito, né? Perdemos de qualquer jeito. Ó, perdemos, galera. Por quê? Porque o xerife deu disparo acidental. Porque o médico... Deu abate? Ele caiu da escada. Ah! Não, a escada é a verdadeira impostora, galera. Os impostores mataram um. Presta atenção. Um. Mano, um. O rei do crime que tá vivo não matou ninguém. É a escada que matou. Enfim, galera. Eu vou... Mano, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o cartão. Bora, galera. Ó. Abri aqui meu Among Us aqui agora. Mano. Prática. Bora nessa. Mano, vamos testar isso aqui. Na moral. Cadê? Cadê o cartão? Admin passar cartão. Vamos ver. Vamos ver uma coisa, galera. Tem uma coisa errada, mano. Aqui. Tá no modo vanilla. Sem mod. Aí. Olha isso, mano. A facilidade que eu tenho pra fazer o cartão é muito prática. Tô achando que tem algum mod corrompendo isso aí. Vamos ver se tem de novo pra fazer cartão. Mano, é muito fácil de passar cartão, cara. Eu não sei porque naquele mod eu erro. Olha isso, galera. É o modo vanilla. Tô abrindo a lixinha aqui agora. Bom, enfim, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Se inscreveu pra mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Rede. E falou. Tchau, tchau.